Vamos lá galera, vamos lá, simbora, vamos jogar mais uma partidinha aí, ranqueada solo No Arena Ofelo eu estou com 15 estrelas, uma sequência de 9 vitórias, sequência legal, boinha hein Vamos em busca aí agora da 16ª estrela meu parceiro, eu acredito que ela venha hein, vamos aí Solo até o Conquistador, vamos embora da filinha em busca dessa 16ª estrela Tá aí galera, encontramos partida, deixa eu aumentar aqui o volume um pouquinho Pronto, assim tá bom, aceitamos, espero cair entre os 3 primeiros, não caiu, o Vini 0 conseguiu me sniper novamente meu parceiro Novamente, bom, eu vou pegar pra jogar com os links dessa vez cara, não, não, banir não, calma, eu ia banir Deixa eu tirar a câmera aqui pra vocês verem o último pique, os caras pegaram ali um nubu, barril O que mais cara, tem uma iria ali, é complicado pra mim cara, um herói de aproximação É complicado Hum, o Kong não foi legal hein, se eu soubesse eu ia de Fênix meu parceiro Seria bem melhor hein, bem melhor hein pai Só agora que eu vi que o filho de rapariga pegou uns Fs ali rapaz É, vai ser Zephy Slane É, 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 vamos ver o que que tá né Vamos ver, esse pique meu parceiro, o pique eu dou fé, eu dou fé, eu dou fé, eu dou fé Meu parceiro, eu tô lascado véi, eu tô lascado véi, que desgraça Tá aí moleque, esses são os era jogadores que vão participar dessa partida Ranqueado a solo rumo ao conquistador Rapaz, agora em busca da 16ª Estrela, rapaz Não foi o Júnior de Airi No outro lado, Júnior tá na live, salve, salve Júnior, 3-3, porém É o Novatel, é, rapaz Jogador na Nova Sports Equipe sensacional, uma das melhores Na minha opinião E vai dar muito trabalho essa aí O medo também é que tem um Wukong ali que vai chegar Descendo a desgraça, meu parceiro Mas vamos que vamos que a vitória é nossa, rapaz Ninguém para não, essa será A décima vitória consecutiva, vamos que vamos Vamos lá, galera Simbora, vamos descer no leste desses cabras Rapaz, bora lá, Vini Zero Mita aí, meu parceiro, bora subir, bora subir Simbora Deixa eu ver aqui como é que tá A situação, tranquila Dá o Protect aí, amiguel Dá o Protect aí Ah, ali, tá ali Beleza, vamos lá Faz mais ligeiro aqui Ó, ali já tá por ali, cara Toma cuidado pra não me roubar Opa, já tá numa briga feia ali de início, hein Cadê, cadê você, pai? Tá querendo pegar a mulher ali, véi Ah, nem deu, véi Nem deu Deixa eu vazar, deixa eu vazar Não deu não, não deu não, não deu não Bora farmar, meu filho Bora farmar Simbora, 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 simbora Simbora Valeu Pronto, quase nível 4 Agora é só pegar o Glue E já vou poder dar um gank Vou primeiro na mid aí É o melhor local pra gankar nesse momento Pronto, só esperar 6 segundos antes pra ter minha skill Não deu, ela recuou O Kong foi lá e matou o Grak Deu uma cacepada na cabeça do menino, no coco Não teve jeito Só que lá embaixo mataram o Lugu também Então tá tudo certo É, tentei ali, mas não deu, cara Pior que eu não posso avançar muito pro cara do Kong, né, véi Deixa eu ver como é que tá o Dragon Tranquilo por enquanto Quero que tá alguém no mato Ninguém Pronto Pronto, o pastor é nosso Deixa eu ver se tem life Não tem life Bora, bora, bora Engage nesse Dragon aí, véi Bora, bora, bora Ah, pensei que o cara ia correr pro outro lado Ah, resetou o Dragon Que pena Resetou, cara Tentei avançar ali, mas acabou resetando Mas vamos lá que vai de novo E vai resetar de novo O Kong tá lá na frente É nosso, Dragon Agora tem que parar o Kong God Ah, resetou o Red Vacilão, cara Não vou perder mais tempo aqui, não Vamos vazar, vamos vazar Ele vai só com o mesmo tempo aí Ele vai até atacar antes ali pra resetar Tudo mais Então é melhor só farmar mesmo Eita Que ataquei duas coisas ao mesmo tempo Vem pra cá, meu filho Pronto Bora Começamos bem Começamos bem Começamos bem Começamos ali com o Dragon Peguei um AQ inicial também Isso é excelente Agora ali não foi muito legal não, hein Cuidado aí, cuidado aí Vai morrer, meu parceiro Olha aí, vacilão Vou tentar esplitar aqui O Kong tá lá na frente Quando ele vinha pra cá Eu saio Pra ser mais perfeito É só se matar seu Kong Ele vai vir aqui Eu vou mudar a lança no peito dele Ele vai vir nessa reta aqui, ó Não, ele foi na outra reta lá Quase, rapaz No rabo do macaco, rapaz Filho da peste Coz, Jeff Ai Eita, rapaz Oi Pula Pronto Pronto Pô Pegaram o Dragon, véi Por essa eu não esperava não O cara tinha acabado de tomar uma surra aqui Já foi direto lá, véi Bom Bom Vamos lá Pluniformou ali, mas não tem problema Vou tentar ajudá-lo aqui nessa Essa lane Vamos ver se o Graco consegue puxar Se ele puxar, é God Não, não puxou, não Tá tudo certo, meu amigo Desespera, não Quase, hein, amiga Tomou, tomou, tomou Veio todo mundo em cima ali Fiquei muito mal posicionado A culpa não foi nem de aliado Foi toda a minha ali Pelo meu mal posicionamento Bom Tem que ajudar a equipe mais, cara Tem que ajudar a equipe mais Tem que ajudar principalmente ali O Vini, cara O Vini tá matando isso aqui e tal Mas ele tá quase perdendo a torre Perdeu uma torre aí Vai ser barril, viu Bom, ele tá indo pra lane dele Eu vou pra lane do Demônio E senão aquela ali vai levar aquele dragon A torre, perdão Vai levar a torre Olha lá, onde ela já vem Vamos dar uma lança, tá ligueada Qual é a nova, Theo? Qual é a nova, Theo? Respeita Vem aqui, viado Vem aqui Vai ter outra lança pra você, viado Filho do capeste, velho Qual é, velho O cara escapou da minha lança E tá ligueada, velho Mas não se preocupe não Que tem outra Olha lá, e também essa Ah, viado Não tá mais lá, não, velho Aqui, Zephs Aqui, Zephs Se o Zephs fosse o barril dobrado Agora dava, hein, Zephs Cara, vai cair mid Vai cair tudo Os caras É maluco, velho Como é que ele larga a lane dele aqui assim, velho Olha lá Aí ele chegou, né Ó, vamos imaginar só Aí ele chegou aqui agora Onde ele tá lá, ó É complicado, pô Não se sobe assim, não, velho Larga a lane e vai pro outro lado do mapa Agora eu não posso subir Se eu subir, o cara leva a torre aqui Me mataram três Excelente Ó, ele foi pra lá Agora sim eu vou pressionar aqui Ela vai vir pra cima de mim E eu mando essa lança na caixa dos peitos dela Vai vir pelo outro lado Ah, droga Ah, quase Ah, ele tá morrendo Bora, meu parceiro Levar essa torre logo Filho da peste Esse macaco Atrapalhou o bonde aqui Na hora de levar Vem aqui, macaco Filho da peste Vem aqui, macaco Vem aqui, macaco Filho da peste Olha aqui Que azar, velho O menino passou bem na hora, cara Aqui Olha o que você tem ali, ó Tem que ajudar agora Eita, tô ali Tomou no rabo agora Se lascou todo, vô Vou mandar uma Teleguiada Não deu não Teleguiada agora Dessa vez falhou Pronto Eu vou limpar essa mídia aqui Pra não cair Que a Arya já vai vir Olha lá Qual é, Theo? Qual é, Theo? Segure essa, Theo Ah, sacana Ó, quer partir pra cima de mim, né, Theo? Você acha que eu sou o menino, né? Oxi Você é da nova, é? Eu sou do nordeste, viado Venha não Tá, eu quero ajudar ela em cima Só que aqui tá barrinho Não posso deixar o vinho sozinho Pronto, eu vou lá agora Tá, eu vou lá agora Eu vou lá agora Não posso deixar o vinho sozinho Com uma mudança Tem que jogar dia E eu vou lá agora Pronto, eu vou lá agora Eu vou lá agora Ir worstото, eu vou lá na minha Desculpe que eu sou o que Opa, pronto Quanto que eu posso lavar Fiquei muito calado Desculpa, mas Deu bom Qual é isso? Surpreite Tá ligada, pai Tá ligado, viu, pai? Tá ligado, viu, pai? Deixa eu pegar aqui agora A jungle do cara E vou levar a mid Que é assim que carrega jogo, pai Não é aqui o que ganha jogo, não, viu? Papai sempre dizia Mentira, eu não tive nem pai, velho Pronto, levou uma toa aí, papai Vem, 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 vem Pô, aí fica barril, né, velho Eu faço engage aqui, mas os caras não vêm, velho Isso, Vini Sempre confiando nas minhas calas loucas, velho Eu gosto de estar assim, velho Aê, velho Olha o que acontece quando confio nas minhas calas Quase, hein, velho Fechei o cu agora do jeito, viu, meu parceiro Quando o Kong parte pra cima É barril, viu, velho Deixa eu ir lá que a gente leva até três comigo lá, velho Eu ia defender aqui, mas não vale a pena não É melhor ir lá e levar até três logo da mid O cara indo por lá Opa, tá ligueado essa daí Essa daí foi antes de saber que o cara ia falar, meu parceiro Minha lança tem controle próprio aqui, velho Pensamento próprio GG, pai Eu só trabalho assim, hein Vou até o Taz, o cara tá atancando mesmo Olha essa lança Meu amigo Meu amigo, o que é isso? Essa lança aí, hein, cara? Ó pra aí, velho Ó pra aí, velho Vem, Estrelinha Vem, Conquistador Que eu tô chegando Moleque Vem, Atel Atel joga muito, cara Te respeito muito, cara Beijão, vai Você joga o fino, cara Joga o fino, mas dessa vez aqui A vitória foi minha Foi mal aí Você já tá no Conquistador E eu ainda tenho que chegar Então eu tenho que ralar um pouquinho Tá aí, molecada Décima sexta estrela Mais, meu parceiro Vamos em busca agora da décima sétima Vamos que vamos, cara Que é sucesso E essa foi minha décima vitória consecutiva Consegui aí Alguns pontinhos de bravura, rapaz Que vai me ajudar a pegar mais uma estrelinha extra Já já ela sai Tá na metade já, pelo menos, né, parceiro? Agora vamos dar uma conferida aqui Meu querido Na build final desse game No placar final, beleza? Tá aí, MVP da partida Tá aí, galera Esse foi o placar final desse jogo Essas foram as builds utilizadas Fiquei com frag final de 9-1-5 E o Vini 0 ficou 6-3 Excelente também Jogou o fino, rapaz O Vini tá me saipando direto, rapaz Não para Não, velho Direto tá snipando hard E tá aí a taxa de participação Desse game E, galera Seguinte Essa partida aqui foi gravada ao vivo Na nossa live da StreamCraft Meu parceiro Se você ainda não acompanha as lives Vai no link aqui na descrição Tem link pra download pra iOS Pra Android Tem link até pra você assistir através do PC, meu querido Vai lá, rapaz Tamo te esperando Toda noite ao vivo Não importa o dia, rapaz É de noite Cola aqui que é nóis A live vai até a madrugada Geralmente começa aí das 7 às 8 horas Mais ou menos Talvez até mais cedo Nas casas das 6 horas da noite Já tamo aí ao vivo Mas não é direto não Agora eu tô meio que falhando Antes era a partir das 6 Mas toda noite é garantido Desbagaço o dedo do like Compartilhe o vídeo com seus amigos Se for novo Clica no botão de inscrever-se E ativa as notificações Até a próxima Fui E ativa as notificações 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 E ativa as notificações